Olá, muito bom dia pra você que acordou bem cedinho pra começar o seu dia bem informado com o Manhã no A. Hoje é sexta-feira, o fim de semana chegou ainda bem, dia 22 de fevereiro. O programa tá só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. A adolescente denuncia a mãe por agressão. Ela teria tido parte do corpo queimada. A menina diz que sofria violência há sete anos. A mãe esquentou uma colher e essa colher foi colocada nos seios da adolescente, queimando a adolescente, causando um trauma a ela. Taquicistas param a cidade e cobram regulamentação de transporte por aplicativo. Logo no início da manhã desta quinta-feira, uma fila de táxis já tomava conta da Avenida do Samba, no bairro Dom Pedro. Maduro fecha a fronteira da Venezuela com o Brasil e pode acabar com o turismo de amazonêncios para o país vizinho. Tem também os gols do Barezão, Rio Negro e Manaus encerram a quarta rodada com empate. E você vai ver como foi o segundo dia do ensaio técnico das escolas de samba de Manaus. Isso e muito mais a partir de agora. Amanhã no ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. Nós já estamos ao vivo, são seis horas e dois minutos e você aí de casa pode participar do Manhã no ar. É muito simples, manda pra cá sua sugestão de reportagem, denúncia ou flagrante. É só ir na nossa rede social, vai no Facebook do Manhã no ar, deixa seu recadinho que eu tô esperando por você. Nós também estamos ao vivo aqui, ó, no aplicativo Acrítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar, ele tá disponível nos sistemas Android e iOS e por lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, além de conteúdos extras feitos exclusivamente pra você que nos acompanha pela internet. E a gente começa essa edição com reportagem da área policial, porque o corpo de um jovem de 18 anos foi encontrado no ramal do Brasileirinho, na zona leste de Manaus. Familiares da vítima informaram que ele foi sequestrado por quatro homens encapuzados no local de trabalho. Corpo do homem, identificado como Janderson de Souza Pereira, de 18 anos, foi encontrado aqui no quilômetro 2 do ramal do Brasileirinho, na manhã desta quinta-feira. Por volta das nove horas, os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados pelos próprios moradores. De acordo com a família, o Janderson estava no seu primeiro dia de trabalho como atendente de uma lanchonete no bairro Armando Mendes, na zona leste de Manaus. Quatro homens encapuzados chegaram em um carro siena, de cor preta, e tiraram o Janderson de lá junto com o seu cunhado que trabalhava no mesmo local. Isso aconteceu por volta das oito horas da noite desta quarta-feira. De acordo com informações dos próprios familiares, o cunhado informou que foi solto ali nas proximidades do Caique, que fica a 30 minutos distante do local onde eles foram levados. E a informação que foi repassada é que Janderson teria uma dívida com esses suspeitos. Depois daí, a família não recebeu nenhuma notícia. Eles chegaram aqui, o pai de Janderson, cunhada, madrasta, e já identificaram a vítima. Ele foi bastante torturado, não tem marcas de arma branca nem de arma de fogo. As mãos foram amarradas e ele foi amordaçado. Após o IML fazer a remoção do corpo, a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica informou que ele foi estrangulado e bastante agredido. O caso, então, deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ainda não foi divulgado formalmente qual seria a motivação desse crime. E um homem de 28 anos, mais conhecido como Mica, foi preso suspeito de tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo no bairro São José, na Zona Leste. Ele escondia em casa uma espingarda com um cano cerrado. Dessa vez, Valmir de Souza Ribeiro, de 28 anos, acabou preso pelos policiais aqui do 14º Distrito Integrado de Polícia na Zona Leste da cidade de Manaus. Ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo de uso restrito. Ele estava com uma espingarda calibre 16 com o cano cerrado, o que, segundo a polícia, tem um poder de fogo ainda maior. Depois que os policiais receberam a denúncia, eles foram até a casa de Valmir, que fica aqui no São José, na Zona Leste da cidade. Ele é conhecido como Mica e, segundo a própria população, todos têm medo dele ali naquela área. Tanto porque ele era o responsável pelo tráfico doméstico do local. Então, muita gente ia até aquela área da cidade com o objetivo de comprar droga. Isso acabava atraindo também esse tipo de gente. A polícia descobriu também que o Valmir, ele comprava a cocaína pura e depois ele conseguia destilar. Ele pegava outras substâncias para poder fazer uma quantidade maior, vender e ter lucro. Inclusive, também confeccionava a própria bala, ou seja, a munição que ele utilizava nessa espingarda. É um tráfico doméstico que incomoda a vizinhança, as pessoas de bem que estão trabalhando, entre sai de pessoas lá, entrada de pessoas de moto, pequenos roubos lá na localidade. Isso incomoda a população de bem que trabalha direitinho. E a denúncia veio com essa informação em face desse sujeito chamado Valmir, vulgo Mika. E ele lá, na ocasião, não passou a informação que tinha uma arma, negou logo de cara que tinha uma arma de fogo. Mas a equipe fez uma busca minuciosa pela casa dele. E a arma estava em cima do telhado, no milheiro de tijolos, enfiado no milheiro de tijolos. Isso bem escondida, realmente. A droga também foi achada posteriormente, balança de precisão, cocaína e tudo mais. E agora, ele foi apresentado aqui, a polícia tem conhecimento que ele já tem passagem, mas ele cumpriu a pena dele. Exatamente. Ele já respondeu anteriormente, já cumpriu a pena, estava em liberdade, mas voltou a traficar. O Mika, daqui da delegacia, deve seguir para a audiência de custódia, já que ele foi preso em flagrante pelo crime que cometeu, não foi mandado de prisão, por conta disso, vai ter que passar pela audiência de custódia. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho, você confere ainda as reportagens da área policial. Vai ver o caso de uma adolescente que denunciou a própria mãe por agressão. E de acordo com a polícia, ela sofria tortura, uma vez que a mãe queimava o corpo da filha com colher quente. O caso é chocante. E a gente vai trazer os detalhes ainda nessa edição, assim como também as vagas do cine e muito mais. Então não saia daí que eu volto já já. Música Música